Davi Ferreira de Sousa, de 22 anos, residente no bairro Sodré, transportava dentro de uma mochila uma garruxa calibre .28 de cano longo com três munições intactas, quando foi flagrado pela equipe Comando da CPE, Companhia de Policiamento Especializado, composta pelo Tenente Ferreira e os soldados Junqueira, Ralf e Jorcileu. O flagrante ocorreu na tarde desta segunda-feira e após ter sido abordado com a arma e as munições, Davi foi encaminhado para o plantão da 14ª DRP. A abordagem do jovem com a arma aconteceu na rua W5, no bairro Jardim Goiás, no momento em que a equipe de policiamento especializado CPE realizava patrulhamento de rotina pela localidade visando levar mais segurança aos moradores daquela região da cidade. As atividades nós estamos desenvolvendo nesta segunda-feira, após a eleição, patrulhamento de todos os setores da cidade, buscando saturar e evitar que crimes aconteçam, tais como roubo, justamente porque algumas pessoas aproveitam esse período em que só pode ser presa em situações de flagrante para praticar alguns tipos de crimes. Essa pessoa estava andando pela rua W5, no setor Jardim Goiás, com uma mochila nas costas. Quando foi abordado, foi localizado dentro dessa mochila esta arma, tipo garruxa, de um tiro, com três munições calibre .28 no bolso, e no interior da mochila também uma blusa escura que estava nessa mochila. Foi feita a detenção dele, dada a voz de prisão e conduzida para a delegacia. Segundo ele, ele iria vender essa arma a uma outra pessoa. Uma história um pouco estranha, é claro, até pelo fato de estar com essa blusa dentro da mochila também. Pode ser que ele iria praticar algum tipo de outro crime, não sabemos ao certo. De qualquer forma, se fosse praticar algum tipo de ilícito, outro ilícito a não ser o porte legal de arma de fogo, isso foi evitado, ele foi conduzido à delegacia, está preso e está sendo arbitrado nesse momento uma fiança de 3 mil reais. Caso não pague a fiança, vai ser conduzido até o centro de inserção de aqui de Jataí. E caso não pague a fiança, caso pague a fiança, será colocado em liberdade e retornará aí à rua novamente. Mas, obviamente, vamos ficar monitorando e observando para ver se faz parte ou não de algum grupo criminoso que por acaso venha cometendo algum crime na cidade. Caso venha cometer outro crime, será obviamente conduzido à delegacia novamente. Quanto à origem da arma, bem como a vida pregressa dele, alguma novidade? Ele não possui antecedentes criminais e a origem da arma, segundo ele, adquiriu ela tem cerca de um ano. Não sei se a história também é verídica, mas foi o que ele relatou para a gente. Obviamente, será verificado pela numeração da arma, se existe registro ou não. Havendo registro, vamos tentar fazer contato com esse proprietário para saber se essa arma desapareceu ou não. Mas, pelo aspecto da arma, acredito que ela não possua registro. Ainda na delegacia, tentamos ouvir o jovem sobre a arma, mas ele preferiu não falar muito, ou seja, quase nada. Há bastante tempo que você a possui? Sim. Há quanto tempo, aproximadamente? Qual a sua intenção com ela, ou sua intenção neste momento em que foi abordada pelos policiais táticos? Eles já sabem, eles já sabem. Sim, mas você ia fazer alguma coisa, o que era? Eles não falaram para a gente ainda? Pergunta eles o que eles falam. Pergunta eles. É perigosa essa arma? Com certeza, né? Após a labratura do flagrante delito, como não fez o recolhimento da fiança, Davi Ferreira de Sousa, que é natural de Jatai, passou pelo exame de corpo de delito e foi recolhido ao presídio local à disposição da justiça. E aí